Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à tela do SBT Interior, mais um Ligado no Esporte no Ar. E vamos começar falando de futebol, como sempre, né? É difícil a gente começar falando de outra coisa. Os dois rivais de São Paulo, os gigantes Palmeiras e Corinthians, apresentaram novos técnicos nessa terça-feira. No lado verde, o recordista de times grandes, Oswaldo de Oliveira. E na Zona Leste, o vitorioso Tite retorna ao Timão. Um recado para a torcida. Bom dia, torcida corintiana. Estou de volta. Um abraço a vocês. É nóis. E outro para os jogadores. Melhore a tua preparação. Acelere a tua preparação. Eu disse que vontade de ganhar todo mundo tem. Mas vontade de preparar é que é o detalhe. Então te prepara agora. A mensagem é para evitar uma nova eliminação na pré-libertadores, como aconteceu em 2011. Mas depois do Tolima, veio a história mais vitoriosa de um treinador do Corinthians. Mundial, libertadores, brasileiro, paulista e recopa sul-americana. A gente carrega a sombra daquilo que a gente construiu a vida toda, qualquer que seja o lugar. Não sei se vou ter o mesmo êxito, mas sei que vou ter a mesma conduta. A separação durou apenas um ano. O treinador, dispensado em dezembro de 2013, repetiu as mesmas palavras da despedida. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo retorno. O principal rival do Corinthians, o Palmeiras, também apresentou o seu novo comandante. Oswaldo de Oliveira chega ao clube com a missão de recolocar a equipe no caminho das vitórias. É uma retomada de posição, não há dúvida disso. Mas o Palmeiras vai ser sempre um candidato ao título paulista da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro também. Com a contratação, Oswaldo passa a ser o único treinador com passagens pelos quatro grandes clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Campeão mundial pelo Corinthians em 2000, o técnico espera colocar o Palmeiras no ataque. Não tem dimensão. A motivação é incrível. A vontade de iniciar o trabalho é muito grande. Dois treinadores com o passado de glórias que viraram um presente de Natal para um ano novo que as torcidas esperam seja cheio de alegrias. História no futebol, mas o título grande dele mesmo é aquele mundial pelo Corinthians. Depois não fez um trabalho maravilhoso. Enquanto o Tite, o maior técnico da história do Corinthians, com certeza está de volta à casa que ele gosta de estar. E uma jovem atleta que treina em São José do Rio Preto conquistou medalha de ouro no arremesso de disco nos Jogos Sul-Americanos Escolares. Um ótimo resultado que surpreendeu muita gente, inclusive ela, que esperava primeiro lugar em outra modalidade. A potência do braço direito dessa atleta não é normal. Gleice Castro, natural de José Bonifácio, acaba de conquistar a medalha de ouro no arremesso de disco na 20ª edição dos Jogos Sul-Americanos Escolares, que foi realizado em Aracaju no início do mês. O problema é que nem o primeiro lugar conseguiu deixar a atleta feliz. Consegui fazer o que eu estava esperando, só que na minha prova aqui eu não fui muito bem. Pois é, Gleice, de apenas 14 anos, pretendia conquistar a medalha de ouro no arremesso de disco, não de peso. No fim de tudo, ela terminou sendo vice na especialidade dela e campeã onde competiu sem compromisso. Eu entrei na prova do lançamento de disco só para somar ponto para o Brasil. Não era minha prova específica. E acabei me saindo bem, melhor do que eu esperava. Diante de conquistas importantes, você acha que ela está no esporte há muitos anos, mas não. Gleice entrou no atletismo há nove meses e mesmo assim está trazendo belos resultados. Gleice agora quer trazer mais resultados para São José do Rio Preto, mas o que pouca gente sabe é a outra paixão da atleta, que é o vôleibol. Um dos principais motivos que eu gostava de jogar vôlei era mostrar para as pessoas que eu não era simplesmente essa gordinha que estava dentro de quadro, que eu conseguia fazer as mesmas coisas que as magrinhas estavam fazendo. Bloquear, atacar, correr atrás da bola. E eu ouvi muita crítica quando eu comecei. Nossa, o que você vai deixar essa gorda fazer? Jogar aí no meio do time. E se não fosse também pela minha treinadora me dar, ter dado essa confiança por mim, eu acho que eu não teria gostado tanto de esporte. Claro que depois de perceber que tem futuro nesse esporte, ela não tem dúvidas na hora de responder qual é o favorito. Atletismo, o vôlei só por diversão, brincar de vez em quando com as meninas, mas agora minha vida está aqui. Ela está de parabéns, né? Mais parabéns ainda porque a gente sabe que o atletismo brasileiro tem muita falta de apoio financeiro, mas a gente sempre vê surgirem talentos, principalmente aqui na nossa região. E o Mirassol começa a mostrar um jeitão mais forte para 2015. O Leão apresentou ontem à tarde mais dois jogadores que vão integrar o elenco para a disputa da Série A2. O já conhecido da torcida Alex Silva, que estava no Aldax, e Chaves, que era do comercial. O repórter Bruno Casteleto conversou com os dois. Com a chegada dos jogadores, o Mirassol já contratou nove atletas para a temporada de 2015. Alex Silva chega no clube pela sexta vez na carreira dele, enquanto o Chaves é o novato do clube. Eu vou começar com ele, que foi contratado pelo comercial. Chaves, qual é a expectativa para essa temporada agora de 2015? É o melhor possível, né? Vendo que o Mirassol está fazendo de tudo para fazer uma boa equipe, para poder fazer uma boa competição e voltar à Série A1 do Paulistão, onde o Mirassol merece estar. O que é a equipe que precisa fazer para conquistar esse acesso? Olha, nunca joguei essa competição, mas pelos jogadores que eu já vim conversando, que já teve experiência nessa competição, é uma competição bem acirrada, bem disputada, então o Mirassol não pode ser diferente. Tem que entrar com garra, com determinação, para fazer com que o Mirassol retorne à Série A1. Alex Silva, sexta vez, como é que é essa volta para o clube? Fala um pouco mais. Muito contente, né? A gente aceitou o convite de imediato, a família também ficou contente, a gente já conhece a casa aqui, né? Tanto como você frisou, a sexta vez que nós estamos retornando, com o pensamento agora de estar retornando à Série A1, né? Então, é muito trabalho, né? Respeitar sempre, mas trabalhar bem forte para a gente estar retornando. Como é que é ter experiência nesse tipo de competição? O que a equipe precisa fazer para conquistar o acesso? É, que nem eu estou frisando, é trabalho, né? E detalhes, né? Essa A2 é muito detalhes, é um jogo mais pegado, né? Bem diferente da A1, né? Do Paulista da A1, que é mais técnico. E a A2 é muito apegada, então a gente tem que sempre estar focado. Vamos tentar entrosar aí durante esse mês aí. Vai ter um tempo legal para a gente estar se conhecendo, conhecendo o jogo de cada um, né? Com o companheiro nosso. E fazer um time forte para a gente estar como favorito aí do campeonato, né? E é como o Alex Silva falou bem mesmo, né? O Mirasol tem muito trabalho a fazer. A estreia na A2 está marcada só no dia 1º de fevereiro, fora de casa, diante do Guaratinguetá. Bruno Casteleto para o Ligado no Esporte. Olha, o Alex é uma grande contratação. Vou explicar por quê. O cara tem uma arma no pé, né? Que é a falta. Ele bate falta muito bem. E ele sempre fez parte dos melhores elencos do Mirasol. Sempre quando o Mirasol foi bem no campeonato, o Alex estava lá. Então, ótima contratação do Leão. Vamos para o intervalinho? E depois você vê que a Penapolense, ou Penapolense, cria plano de descontos no ingresso e apresenta o novo uniforme. Nós já voltamos.